Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver o novo Nokia Asha 311. Esse aparelho tem uma câmera de 3.2 megapixels e uma tela de 3 polegadas. Ele possui também um processador de 1 GHz e se conecta com a internet através do 3G ou do Wi-Fi. E com o Asha 311 você tem acesso às principais redes sociais como Facebook, Twitter e também às suas contas de e-mail. E você ainda pode deixar ele com a sua cara, selecionando os aplicativos que mais usa e colocando os ícones deles na tela principal. E na loja de aplicativos da Nokia, você ainda pode baixar diversos aplicativos e deixar ele ainda mais com a sua cara. Um desses aplicativos é o Nokia Mapas, que já vem instalado no seu Asha 311. Com ele você encontra os principais pontos de interesse da cidade. E simplesmente acessando o ícone da EA Games na sua tela principal, você pode baixar 40 jogos grátis da EA Games, direto para o seu Nokia Asha 311. E com a câmera de 3.2 megapixels, você pode tirar fotos já estilizadas e compartilhar com seus amigos nas redes sociais. E para ouvir suas músicas favoritas, além de rádio FM, o Nokia Asha 311 reproduz músicas em MP3. Então ouça suas músicas favoritas em qualquer lugar. É isso aí pessoal, até a próxima. Tchau, tchau.